E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Arthur. Hoje a gente vai jogar esse jogo de luta que eu não sei o nome junto com o meu pai. Isso aí é o Mace The Dark Age do Nitro 64. Vamos lá, vamos ver se dá pra sair uma pancadaria boa aqui. Vamos apresentar os personagens. Pede Start e vê se tu é o 2. Eu sou o 2. Eu sou... não. Pera, eu me acho que tu é o vermelho. Eu sou o executor. Eu que sou o 2 então. Eu sou o Ragnar, a Tarya, vai acabar o tempo. Shao Lung, Dragon. Olha só, eu peguei um personagem extra. Hihihi, o Warmac, uma máquina de guerra. E você pegou o Takashi. Takashi é um samurai, hein? Isso aí, porradão. Isso aqui é a gente habilitou uns personagens extra. Eu nunca vi esse cara na minha vida. Olha, agora que eu tô vendo também queria não ter visto. Olha o bicho ruim. Fúlcia, bate nele. Bate nele. Bate nele. Não faz nada, sabe disso? Bate nele. Porque eu sou muito bom. Qual é o botão que bate? Isso aqui não faz nada. Ele só pula. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Bate nele. Ah, acertou. Agora você vai te matar. Ah, ah. Só que não. Nossa senhora, que bicho mais ruim. Vou tomar um replay. Vamos ver se sai alguma coisa daqui. O Takashi. Ah. Acabou minha força. Faz uma coisa Quase que eu ia fazer um golpe Toma, toma chute Toma chute Marretaço Marretaço, marretaço Faz o marretaço Nossa que brilho O jeito que ele faz esse desenho animado Tá, Takeshi Me matou Vamos ver quem eu tenho do lado O Ichiro Ichiro é personagem Secreto também Vou pegar ele pra ver como é O Lord Day Wars Parece um Power Ranger Mega Zord Esse parece o Raiden Do Mortal Kombat Deve ter sido baseado Só que ele é meio Samurai Agora já peguei nada Ah, agora sim Olha, olha os passinhos Caminha, cara Olha aqui, olha os passinhos Olha aqui É o trabalho meu Pode estar com as calças apertadas Não consegue caminha Só que eu pego com a barriga Ah, te matei Olha que te matei Vira Vira, raponês Ah, não? Fala sério Ah, não vou perder todas Mata, mata Ai Que trabalheira Victory Do Ichiro Ó Sai daí Caminha, caminha Espada só, espada só Calma que eu pula É, aqui nós alavanca Não é só Não é só Não, não é só Para de bater minhas pernas Eu já caminha um pouco Aê 1x1 Ichiro Vou pegar um outro personagem agora Nossa, como demora para trocar de personagem Meu Deus do céu Vou pegar o Executor Que é um Carrasco Hell Knight Cavaleiro do Inferno E o Dragon Eu quero pegar isso Nossa, isso aí deve ser algum boss, né? A cara dele É a mistura do Capiroto com o Alien Quem é Capiroto? Melhor nem saber Nossa, sabe o que eu achei Ah, meu planos é rápido 40, será? Não, 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 não Não, 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 certo? Meu Deus, que isso Tá apelando É só de machadada Eu nem sei jogar com ele Eu não sei nem jogar Olha, quando eu vou dar um golpe Eu já tô apanhando Olha, meu Executor Que isso? Nossa, tá meio arrabado lá ali O meu escorpião É, uma mistura de um monte de coisas Escorpião com monstro Mata, mata Faz alguma coisa, Executor Executa Ele tinha que ter um golpe de matar direto Vira pra lá e bate Não é com as pernas Tu tem um machado Tu tem um machado de chute Vai, vai, vai Agora eu vou matar Não Não Vale me bater Não Vira, 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 vira Vira Não, não, não sei Tá, vamos pegar mais um personagem A gente vai terminar o vídeo Pelo menos explorar todos os personagens possíveis O que é isso? Ih, eu acho que até Agora que você apertei o estádio Ele foi Vou pegar o Tchelto do Lorde Damos Então eu vou pegar uma das meninas Vou pegar a Koyasha Versus Tarion As duas meninas Geralmente quando tem mulher de luta É complicado, né, filho? A Milena, a Kitana, a Sonya do Mortal Kombat A Chun-Li, a Kami do Street Fighter São difíceis de matar A Koyasha também não dá pra dizer, né O Arthur deu uma treinada jogando contra a máquina A Koyasha incomodou Não, a Tarya E a Tarya ficou se defendendo E eu tô morrendo A mulher é muito boa pra jogar conta, né Porque ela é forte conta Mas aí tu pega ela pra lutar Tu não vai fazer nada A minha é meio ninja, mas já morreu Tu viu? A Tarya só deu uma tareada na cara dela Vai Koyasha Acredito em ti Ih Eu quero te derrubar lá na água Aí, eu te derrubar na água Morre, morre Olha, tu fica na água Ah, tu viu? Eu tava sugando tua vida Ah, agora tu vai querer me derrubar lá, mano Olha lá Aê, só na cara Nossa, e 3D, né Vamos lá, terceiro round A Koyasha Para de me bater Não, não quero Vai, Koyasha Vai Descordena, moleque Aaaaaah, moleque Aaaaaah, moleque Nós dois távamos morrendo na água Mas tu me bateu, mano Tá bom Beleza Mais uma por tu É que eu não apertei Stark, daí tu já ia outra com outra máquina. Agora eu vou pegar o Ragnar, que é um guerreiro viking. Quero ir com esse aqui. O Xiaolong, é um guerreiro monge Shaolin. Sou o Avatar. É? Eu quero ir no Avatar. Eu sou um viking. Porque eu sou muito bom. Olha aqui. Pior para você dar paz. Paz virada. O meu é tão forte. Mais um golpe eu te mato. Ele é poderoso. Quebra aí. Tem dois machadão. Prestar para alguma coisa. Morre, morre. É cloro, mas não te acerta. Ai, ai, ai. Vira. O meu é forte, mas é lento. Até acertar um golpe eu vou meter no Ash. Pode, pode me bater. Toma. Ah, tu me mata em quatro hits. Não, o Ragnar não é poderoso. O ruim é acertar o golpe. Ah, tu vai ter que botar uma letra aí. Bota qualquer coisa aí. JKK. Perfect Start. Beleza. Agora já foi o Ragnar. A Thalia tu já lutou. Então vou pegar o Al-Sharid. Como é que é? Al-Hashid. Al-Hashid é um guerreiro árabe. Pegou o Mortal School. Que é um cavaleiro. Um cara de brabo. E eu sou um... Arabo. Sério do rio. Tô lutando em casa. Olha ali, espadão. Sai ali, espadão alto aí rapaz. Espadão, espadão, espadão. Espadão, espadão, espadão. Vai, cai. Arrgh. Eu não tô sempre de costa. Vindo de frente o príncipe perso. Olha lá. Corre logo. Ae, três, esconde. Ah, só apanha. Vai me bater. É claro, só muito bom. Ah, meio mongornado na cabeça ali ó. Capricórnio. Chegou a Tontiel, coitado. Al-Hashid. É só por enquanto ó. Se tiver, vai. Já puxou a Tontiel na cabeça. Dá um chute nele? Faz alguma coisa ou o rachixe? O rachixe. Tô só puxando essa menina. Sai, meu. Meu amigo. Ai, ai, ai. Ah, agora vou matar. Agora vou matar. Nossa. Jus Bangor na minha casa. Acabou dos personagens. Olha ali. Vamo lá. Mordor School. Né, essa é pra lá rapaz. É aí que tô jogando. Não é a máquina. Só porque eu perdi. Vamos tirar. Tá, o Takeshi tu já pegou. Mordor School tu já pegou também. Então, falta eu pegar a Namira. Daí a gente já termina os personagens. Escolhe um aí. Pra Tini pegar. A gente já pegou todos os disponíveis. Do Mace. Eu acho que tu não pegou esse. Ah, é mesmo? E esse? Não, esse aí tu já pegou. Pega o cabelinho então. Não, eu vou perder. O Dragon e a Namira. O Mace, The Dark Age. Do Nintendo 64, hein pessoal. O Nintendo 64 tem vários jogos legais. Aos poucos a gente vai ressuscitando. Se você tem alguma sugestão de game pra dois do Nintendo 64, manda nos comentários. Vou perder. Mamã doca! É que ele não tem carne. Ai, ai, carne me bateu. Ah, mas tu viu que a espadada dele sai tipo um veneno? É. Sai, meu! Sai tu me batendo. É! Eu tô aqui saindo pra mim e me mata. Tá louca? Agora que eu vou ganhar um novo. É verdade. Ai, essa cabeleta é ruim. Ai, ai, cara. Legal que sai um gato de sangue depois de me dar golpe, mas nós não se machucamos. Vai me bater, ó. Tô aqui falando. Tá me enganando que me manda um assunto. Vai até a mira. Eu vou ter que acertar na mira. Não, mamã, não! Mata! Ah, toma! Ah, droga! Uh, de vida! É, mas agora eu te mato. Vamos ver. Quem vocês acham que vai ganhar? Vamos lá. Último round. Último round da última luta. Pauleta. Na mira ou Brigham? Viu? Na mira? Se ela acertasse um golpe, pelo menos. Ou dois, ou vinte. Porque até acertar... Tá, mulher? Levanta! Vira! Ah, tá. Mas ela já tá na mira. Repara. Ela tem que acertar na mira. Vai lutando com a máquina enquanto dou os recados, tá? Certo, pessoal? Se vocês curtiram a nossa jogatina, a nossa pancadaria do Mace, The Dark Age do Nintendo 64. Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Manda nos comentários. Ah, quero mais! Quero uma revanche! Papai merece uma revanche! Manda lá! Enquanto isso, o Arthur tá dando um pau aqui no Murder School. Se inscreva no canal. Dê aquele likezinho muito importante. Se inscreva nos parceiros que estão comentando aqui no vídeo. Todo mundo que tá comentando, tá marcando presença. A parceria tá ajudando o canal a crescer aos poucos. Passamos nos 1.500 inscritos agora. Vamos aos 1.600. Até o final do ano a meta é 2.000. E se inscrevam na aula de história na web 3.0. A meta do canal era 700. Mas com as mudanças do YouTube, a nossa meta do aula de história na web virou 1.000 inscritos. Muito obrigado pela atenção e tchau, tchau! 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 Obrigado.